Fala rapaziada! Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal do FTM Esporte. Eu sou o JP. Eu sou o RD. E rapaziada, no vídeo de hoje faremos o Respondendo inscritos, família. Voltamos de novo, né não, Crian? Tem muita pergunta da hora aí para te responder, tá? As perguntas para o RD. Tem uma pergunta para o JP aí, né rapaziada? Não, essa vez eles falam assim, pô, vou separar as perguntas só para o RD. Que rapaz, RD, RD, pô cara, não esquece de mim não. Não dá até nem de nem respirar, família. Então assista até o final do vídeo para vocês verem a pergunta que vocês mandaram, beleza? Então é isso, bora lá para o vídeo. Bora lá. Então rapaziada, começando com o nosso videozão e pô, já começando diferenciado. Vocês sabem que o FTM Esportes é o único canal que responde as perguntas de vocês. Pois é, né? Responde todas que vocês mandam. Cria, é dito e feito. Posta a fotinha lá, rapaziada. Estamos querendo postar um vídeo de responder inscritos. Lança as perguntas. O que a gente faz? Separa as perguntas de vocês e responde todas. Todas, rapaziada. A gente não deixa vocês na mão e, ó, espero que vocês não deixem a gente também. Então, já senta o dedo no like, se inscreva no canal e também ativa o sininho, ó, das notificações para o Fernando Conteúdo. Bora lá, meu amigo. Agora, só vai ser para o RD, eu tô tranquilo, tá ligado? Eu tô de defensão. O que que esses moleques perguntaram? Vamos lá. Primeira pergunta foi feita pelo Guigo FF. Salve, Zão. Salve, Guigo. Você é brabo, meu mano. Pergunta para o RD. Você acha que o problema do Flamengo é o técnico ou o time? É, né? Você acha que é o técnico? Vamos só continuar aqui, porque ele fez um comentário e a gente já responde a pergunta dele. Porque sempre para a torcida é o técnico e sempre estamos trocando de técnico e o problema não resolve. Na minha opinião, é o time que não quer jogar. Tem que ter uma reformulação. Mano, ele já respondeu, rapaziada. Pra mim, ele já respondeu. Mas eu respondo até com um ponto diferente. Por quê? Ele falou que, ah, o Flamengo troca muito de time, de técnico, né? No caso, família. O Flamengo é aquele time que, como é um time que tá muito forte no Brasileirão, é um time muito forte no Brasil e no mundo e muito imediato. É precisão imediata. É imediata. É os caras o quê? Não deu um bom trabalho. Você vê que o Paulo Souza nem ficou muito tempo no clube e já foi mandado embora. E aí já contrataram o Paulo Souza. É imediatista. Ele diz assim, quer tudo no topo. Sendo sincero, é como ele falou também, Crie. É aquilo. O time não quer jogar, rapaziada. O time acomodou. Eles acham que, ah, dinheiro no bolso, vai trazer futebol. Não, rapaziada. A camisa pesa e pesa muito. Tá sofrendo derrotas. As estatísticas estão sempre lá embaixo. Pô, não dá desse jeito. E, ó, o problema é o time e não o tempo. É, pois é. Então é isso, rapaziada. Bora pra outra pergunta? Ó, Viva FF amassando de novo. Obrigadão. Pergunta para os dois. Acho que o Brasil vai longe esse ano na Copa? Vai ser... Vai. Finalista. Ó, bebe, ó. Finalista. E quem que vai ser campeão? Vai ser a França. Antizica. Eu não vou falar que o Brasil é ex, né? É antizica, pô. Tem que ser antizica. E os caras não vão aceitar isso não, Viva. Não, é antizica, pô. Se eu falar que o Brasil é campeão atropelando todo mundo, acontece ao contrário. Então, França é campeão, o Benzema fazendo o gol. Sou brasileiro, tô até de amarelo aqui, mas, caralho, tá forte essa copa, né? Ah, mas eu acho que o Brasil chega na final. Não, na final chega, só pra ser campeão. Não, é porque não pode ser campeão. Não, mas de cá, cria, pô. Para de me incentivar. Não vai ser campeão. Para de me incentivar. Vai ser campeão, não. Vai ser a Argentina. Argentina, pô. A Argentina, pô. Ah, não, mas você é a França, né? Do Mbappé, pô. O europeu é melhor que o sul-americano. Já é, pô. Nossa. Já é. Não, sul-americano não tem futebol. Beleza. Acho que ele não assiste, não, né? O maior campeão de bola de ouro é quem? O Messi, com sete. E ele é o quê? Argentino. É, é na Europa. Ah, mas é segra. É, é na Europa, Argentina. Ah, tá. É na Ásia, eu acho, né? É, na Ásia. Rapaziada, mas falando de campeão é o Guig FF, que mais uma pergunta... Mano, sei lá, Guigô, tamo junto, brabo. Pergunta para o JP. Ai, meu Deus do céu. Na final da Libertador 2020-2021, você chorou com o resultado? Chorou, tá? Chorei, chorei, rapaziada, até porque, mano, como aí se diz, a paixão pelo futebol tinha acendido mais, tá ligado? Eu tava voltando a acompanhar o Santos, porque, mano, eu fiquei muito tempo a passar do futebol, tá ligado? Que eu me estressava muito, rapaziada. Eu arrumava briga, aconteceu um montão de coisa, e aí, tipo, esse negócio foi me afetando muito, tá ligado? Eu falei, ah, mano, não vou ficar sofrendo mais futebol, não, mas na temporada 2020-2021, né, rapaziada? Me tocou muito, que, mano, voltou aquele prazer que eu tinha de ver o Santos jogar. E aí, voltou a ser ruim. É, e aí choraram. Não, eu tô feliz, eu tenho o Marcos Leonardo. Não, pronto. Dependente, o Marcos Leonardo. Tá louco. Esquece, 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 o Kevin agora tá... Esquece, tem o Marcos Leonardo. Bora lá, agora mudando pra outra pessoa, que é o Guiga Fiefa que pegou pra ele essa pergunta. É, pois é, né? Temos agora o Natan, família. J.P., você tá vendo os lances polêmicos contra o Santos? O que você tá achando disso? Salvezão pro Natan e brigado. Cara, esse negócio do Santos aí foi muito complicado, né, rapaziada? Porque cria um Santos, olha só o que acontece. Um cara dentro do Santos tentou pagar meio que uma, não é propina que se fala, é, tentou pagar um valor pra jogadoras do Red Bull Bragantino, que foi jogar contra o Santos, fazer uma jogada lá pra contar pontos no, na aposta. Que, vou supor, escanteio. Ah, gente, chuta a bola no, é, fraquinho pro goleiro espalmar e cê escanteio pra eu ganhar dinheiro, tá ligado? Puxa, olha só. Tá ligado? Passando a perna pra ganhar aposta. Isso se chama lavagem de dinheiro. Isso é ganhante, rapaziada. Pensa. Ah, meninos, ó, eu preciso só de, de, é, de três laterais no jogo, porque tem gente que aposta três laterais. Ah, um escanteio certo, o goleiro vai agarra tantas vezes. Ah, acerta um lateral, pá, que eu vou ganhar tantos mil e aí depois te dou uma parte, tá ligado? Mano, você viu o Santos nesse nível? Não, o Santos não, né, rapaziada? A instituição Santos não tem nada a ver com isso. É a questão desse funcionário aí, mas o Santos vai tomar as medidas precavidas pra tirar esse cara. Polêmica roda solta. Notícia ruim, querido, né? Ah, parada aqui é loucura. E olha o que que eu volto de novo, rapaziada. Pergunta para a RD. A RD tá estudando? Passou de ano? Tem que seguir o exemplo de JP, viu? Ha, 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 ha. Não. Mano. Vamos lá, não. Tem que responder. Tem que responder. Rapaziada, esquece. Eu tô estudando sim, entendeu? Não passei de ano ainda porque o ano nem acabou ainda, mas estamos nessa luta aí. É, estamos na luta, né? Cuidado, pá. E eu segui o exemplo de JP? Não, tem que seguir o exemplo, pô. Formei, pá. Agora tá no Senai. Tá de Barcelona, JP aí. Ah, você é louco. Você tem essa, tá de PSG, né? Ah, é, rapaziada. Rapaziada, tem que seguir meu exemplo aí que não é ruim. Mano, é aquilo. Cada um com o seu corre. Fé com fé. Fé com fé. Fé com fé, meu Deus, meu cria. Não, não, esquece. Basta, isso vai dar polêmica, que nem o Santos, rapaziada. Vamos lá. Calma, Gamert. Ó, salve-se um pro Calma Gamert. Calma, Gamert. Esse é o cara, esse é o cara. Mano, ele parou de ser seu fã, mano. Ele já falou. Ele falou, caramba, JP mil vezes. Nossa. RD, pergunta para você. Mal momento do Flamengo. Precisa de uma reformulação mesmo que vai ser rebaixado? Ixi. Caraca, será que precisa de uma reformulação ou vai ser rebaixado, hein, cria? Mano, tipo, eu acho que eu já tiro essa hipótese do Flamengo ser rebaixado. É, eu também acho muito difícil. O tamanho do Flamengo não diz que o Flamengo vai ser rebaixado. As derrotas, os nossos resultados levam o Flamengo a cair, certo? E a imprensa, ó, tacar o pau. Mas, não acho. Tipo, há que tem uma ver, tipo, tem que haver, sim, uma reformulação, mas, juro para você, não acho que é por parte de contratar jogador, que nem os caras estão contratando, que não sei o quê. E, rapaziada, não é dessa forma que acontece. É, pois é, né, rapaziada. Tipo, vou dar minha opinião aqui, mesmo que foi a pergunta RD, rapaziada. Eu acho que é o seguinte, não acho que o Flamengo vai cair, mas só que vai sofrer muito nesse campeonato, até porque está passando por essa fase de adaptação, novo treinador, o time aí perdeu o grande jogador, o Bruno Henrique agora, vai ficar um ano sem jogar, né, rapaziada. E o Flamengo precisa melhorar aí, rapaziada. E, ó, uma grande questão aí para os nossos torcedores famílias e para todos os acompanhantes de futebol, que é a seguinte questão, que eles falam assim, ah, criticaram muito, pô, pra que contrataram o Everton Cebolinha, pra que contrataram o Everton Cebolinha? Foi um momento que não precisava cantar ele, rapaziada. A gente tem que entender uma coisa, as pessoas estão achando que contrataram o Everton Cebolinha só por contratar. Mas, aí, a gente tem que entender que o quê? O nosso melhor ponto esquerdo do clube se desolou. É, um guardia, né? Tem que vigiar a rua, né? Não, tem que vigiar a rua. Não, vamos esperar um guardia aqui. Aí está vigiando o Bruno Henrique também, está lá na casa dele, se recuperar. É, eu não sei se guardinha, né? Não sei se guardinha, sacanagem. Ele vai passar de novo ainda, rapaziada. Não, mas, vamos continuar. É, vamos continuar, rapaziada. Como dizemos, né, família? O... Caralho, é com o guardinha, desgrava! Pô, eu quero gravar! Caramba! Eu guardinha corno. Não, tinha que ser da rua de João Pedro, rapaziada. Na rua de João Pedro? Você mora no mesmo baile que eu, cara. Não, na sua rua. A minha rua é lá embaixo, entendeu? Lá embaixo, lá. Ah, sai daí, moleque. Longe, longe. Longe. Aí. Ah, ah. E ele vai passar aqui. Ah, não, ele foi embora. Voltando, então, rapaziada. Ah, agora o meu colega, né? Filho, né? Voltando, então, rapaziada. Temos que dizer o quê? O nosso Bruno Henrique, ele no BH 27, se lesionou com uma lesão feia. Como o João Pedro falou, família, 3 vezes 35 dias de recuperação. Um ano, sem termos. O Bruno Henrique, o Flamengo foi o quê? Precisamos de um jogador. Foi lá, contratou a Everson, foi muito rápido. Foi muito rápido. Não, muito rápido. Bom, aí o Flamengo vai ser contratado. Assinou o contrato? Já. Ah, rapidinho. E, não, foi uma baita contratação. Ah, tá correto. A cebolinha, né, querida? É, a cebolinha, mãe. Ele vai abusar pra caramba. Mas, rapaziada, o Flamengo tem que tomar muito cuidado aí, porque, mano, a situação é meio complicada, mano. Não pode ficar só na fala, né? É, não pode ficar, tipo assim, é igual eu te falo. Não fala, ah, meu time é gigante. O Grêmio também é gigante. O que aconteceu? Acabou quebrando a cara, tá ligado? Não, eu perdi a cara, eu perdi a cara. É complicado, perdeu o Renate. Vai lá, rapaziada. Acho que a pergunta que se encaixa melhor é pro Grêmio, né, que perguntou. Ah, é o problema do técnico ou do time? É o problema do técnico, Renato Gaúcho, que acabou com o Grêmio. Vamos lá, contando. Nathan, de novo. Pergunta pra ele. Jacaré se abendai em terrenos alagados, mas jacaré no seco anda? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. acham que algum time aqui da América tem como ganhar o Mundial em cima do Real Madrid? Com certeza. Com certeza. Rapaziada, falei até o meu time que é RDB, não tem como. Acho que esse ano o Mundial aí, tá ligado? Não, não. Início de olho, Rodrigo, Mulder, Tony Kroos, Céder Militão, Bezema. O melhor do mundo, Bezema. Coutuá no gol. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá para o Dark. O que vocês estão achando do ver? Do ver? Você tá lendo direito? Do VAR atualmente, do VAR. Ábito de vidro? Não, rapaziada, é do VAR, rapaziada. Mano, eu tô achando uma porcaria, principalmente no futebol brasileiro. Por que, rapaziada? A demora. E às vezes alguns lances... Sabe o que eu queria, querido? Papo redento do VAR? É a gente escutar o que o árbitro fala pro VAR e o que o VAR fala pro árbitro. A gente tem que escutar esse áudio, mano. Sério mesmo. Vale tudo. Só vai dar... Vai falar isso. Valeu. É católica. O que o RT tá falando, rapaziada? Tá no vídeo do react, mano. Só vai entender quem assistiu o react, mano. React das entrevistas mais engraçadas. Eu tô debilitado. É isso o velho que ele vai falar. Eu tô debilitado. É, ô, família. Mas a questão do VAR aí, pra esse é o melhor ano no Brasil, mano, que tá complicado. Tá errando muito e tá demorando demais, mano. Sério. Bora lá pro Natan. RD, agora que tá namorando, largou. Nós nunca mais vi ele na live. Vocês acham... Vocês dois na live fica mais foda. Viu, né? Viu, né? Vocês dois... Não, viu, né? Vocês dois na live. Começou a namorar, aí acabou. Mano, a desculpa não é namorado. Não é tudo. É sim. A desculpa é a namorada. É. Eu não tenho vergonha na cara. Rapaziada, RD é o maior p*** dado que existe. É, desculpa é a namorada minha. É, né? Tá ligado. Você não tem... Pode ver na cara não. É aquilo, né? Demorei todo tempo pra conquistar esse bem. Boa. Coisa boa. É, agora tem que aproveitar, né? É, né? É, rapaziada. Mas, ó, eu vou na cara de forma. Mano, vocês podem ficar tranquilos. Já tá bem mexinho. Já tá bem menosprezo. Só por causa que eu... Menosprezo, não. Eu xingo. Xingo, sim. Esse é xingo. Xingo pra caramba. Dá dois de novo. Pergunta pra RD. E aí, RD, esse ano o Flamídia vai cair? Vai ser lindo vocês na Série B. Mano. Pode saber que esse cara é Vasca, né? Não, ele é palmeitado. Nossa, pô. Ó, o Abelão tá lá em cima. O Paulo, ó, tá lá em cima o Palmeiras. Não esquece. É, o Palmeiras? Lá em cima. Cuidado, tá? Quem tá lá em cima, sujeito é só cair, tá bom? Ó, quem tá lá em cima, sujeito é só cair, beleza? O Abelão tá lá lá. A subida é constante. O bom de estar no fundo do poço aqui, a gente só consegue ir pra cima. Quero ver, então. Essas frases motivadoras, não serve pra nada. Não tô brincando. Bora lá. Giga FF. Pergunta para os dois. Quais são as provisões para esse ano no futebol sul-americano? Quem ganha Inventadores Brasileirão, Copa do Brasil e quem sobe da Série B? Mano, boa pergunta, hein? Ó, Vasco e Cruzeiro, pessoal. Quem ganha o Brasileirão, o Palmeiras. Quem ganha a Copa do Brasil, o Flamengo. E quem sobe da Série B? Ó, quem tá bem. Quem tá bem na Série B. Pode colocar aí. Coloca a tabela. Cruzeiro, o Vasco, vai subir. Escuta o que eu tô te falando. Qual os outros colocados, mano? Volta lá. Brasileirão, Série B, né? Série B. Mas, ó, Cruzeiro e Vasco vão subir, mano. Eu tenho certeza, papo reto. Não sei se o Cristiano, mano. Será que o Cristiano tá bem na Série B? Quer ver que eles estavam com o time bonzinho, mano, agora na Série B. Bonzinho, V? É, bonzinho, pô. Esse bonzinho me assusta. Vamos lá. Vamos ver aqui a classificação. Ó. Cruzeiro, Bah... Ó, Bahia, Bahia. Não conseguiu vencer no Bahia, poxa. Ai, o Grêmio... Caraca, eu não esqueci do Grêmio. Você tá vendo como que o Grêmio tá, né? É verdade. É verdade. Ah, tá bom. Os grandes sobrem, tá ligado? Bahia, Cruzeiro, Vasco... Caraca. Mas é esporte. Tom Bense, pai. O Tom Bense. O Tom Bense tá ali, vi. Sexto lugar. Cria, você já pensou? O Tom Bense veio na Série A aqui. O Tom Bense. Tô nem aí, mano. Tô nem aí, mano. Nem lembro. O Tom Bense é... Mano, o Tom Bense é... Mano, acho que ele é do Norte. O Tom Bense, cria. Ele é do Norte, mano. É do Norte. Você é louco CRB, pai. Foi tanto Zô, tá aqui. Não, mas já pensou... Não, tô nem aí, rapaziada. Tom Bense na Série A. Pronto. Acabou. Tinha no CSA aqui, ó. Caraca, mas a Ponte Preta tá triste, hein? Décimo nono colocado na zona de passe. Nossa Senhora, mano. Aí pra Série C é sacanagem, né? Nossa Senhora, vai. Pula pra próxima pergunta aí. Queima, mano. Tá triste a seleção da macaca, mano. Tá f***. Isso aí é incrível. Foi assim, não? Não, mas... Olha aí. A seleção da macaca, filho. Mano, esquece. Guilherme, pergunta... Não, poxa, de novo. Já tava nervado. Pergunta do Natan, família. JP, pra você, quem tem mais chance de ficar mais na liga do Brasileirão? Corinthians ou Palmeiras? Nenhum dos dois. É o Flamengo. Palmeiras, mano. Palmeiras. Palmeiras acho que tá mais assim. Ah, não, eu vou com o Corinthians. Tá, beleza. Você falou, mano. Fechou. Fechou, mano. Bora lá. Bernardo Gamer. Olha só, o Bernardo Gamer ali cria. Que isso. Relíquia. Qual foi a maior vergonha de vocês? Mano, a minha maior vergonha... Caraca. Mas é melhor eu falar do canal, né? É porque... Você, você quer falar vergonha, pessoal? Você quiser. Não, acho que eu vou falar do canal. Acho que eu vou falar do canal. Deixa eu ver a do canal assim. Caraca, uma vergonha que eu já passei, mano. Conta. Grita! É, ainda me lembrou. Rapaziada, se vocês pegarem os shorts antigos do canal... Mano, eu tô com o cabelo tão escroto. Por quê, rapaziada? Eu lancei a trança, tá ligado? Lancei a trança. Aí tava filé, tá ligado? Só que aí, eu tirei a trança, não cortei o cabelo. Rapaziada. Acabou. Acabou. Aqui. Acabou. Acabou. Acabou aqui e o cabelo espichado pra cá, rapaziada. Fiquei muito feio. Já tá ligado. Eu fiquei parecendo... Qual é aquele dos trapanões, mano? É... Didi, Mussum... Zacarias. Zacarias, mano. Fiquei cabelo Zacarias, mano. Papo reto assim. Papo reto, mas foi a maior vergonha, mano. Se vocês pegarem, tem ele no canal, mano. Desutéias, Zacarias, grande homem. Parabéns, cara, pelo seu trabalho. Rapaziada. Caraca, mano. Fiquei feio, mano. Fiquei feio, já veio. Mas, mano, eu não lembro da minha vergonha assim, criança. Você não lembra? Às vezes você perdeu, tá? Um desafio aí que você se sentiu mal. Ah, eu sei a maior vergonha da RD. Você lembrou uma minha e eu lembrei a sua? Lembrei. A questão do Laranjeiras, né? Que mandou, vem assim, na live. Nossa, velho, filho da mãe, rapaziada. A sua mãe, quando te teve, não deu a luz, não. Deu o curto circuito. Rapaziada, na moral, boa parte de eu não voltar pras lives. Esse dia. É porque eu vou do Laranjeiras. Também, tamo. Laranjeiras é um moleque. Caraca, mano. Esse dia, mano. Eu vou participar de uma live especial com o JNP. Eu já tô ficando há mó tempão e tô enrolando. Mas eu vou participar. Rapaziada, eu vou zoar tanto o Laranjeiras. Tanto. Ele vai chorar. É, bora lá. Natan, o Palmeiras é o Real Madrid do Brasil? Não, não acho. Não acho, não. Mas, hoje em dia, o Palmeiras é o Palmeiras. Tipo, não tem clube no nível do Real Madrid. Não, ele tá querendo dizer de, tipo, de alto nível. Mas, eu creio que o Palmeiras tá em cima. Mas, mano, Palmeiras é Palmeiras e o Real Madrid é o Real Madrid. Não tem como misturar, não. Isso é louco. Então, vamos lá, né? Pra última pergunta. Calma, game, gente. JPRD. O que você faz no desafio? Olha como é que o cara manda a pergunta aqui. Olha como é que o cara manda a pergunta. Eu não perdi. O que você faz? Você faz o desafio que eu mando? Obrigado, João Pedro. Faço aí. É só você mandar, cara. Ó, escreve lá. Por isso que eu falo. Rapaziada, nós do FTM Esportes somos o único canal que responde vocês. Então, manda. Manda, que não é fácil. Comenta, comenta, comenta. Bate a meta. 20 likes e 100 comentários. Comenta. E os caras não comentam. Não é isso. É, ouça, rapaziada. E não acabou, não. É, não acabou, não. Tem a pergunta que é isso, né? Essa é a última pergunta da comunidade. É, da comunidade. Tem um rapazinho aí, né? Enrolado, né? O Guilherme Zoeiro. Eu não sei o que acontece, mano. O celular dele é de lua, tá ligado? Do nada. Olha aí, GPP. Pô, meu celular tá ruim pra caramba, mano. Ah, não, pô, meu celular tá se louquei, pano. Mano, nunca vi um menino enrolado igual o Guilherme Zoeiro, mano. Bora lá. Que perguntinha dele, bora? Tá bom, tá bom. Calma aí, rapaziada. Quem? Você tá na conversa com a sua mulher? Não, tá bom. É isso mesmo? Rapaziada, é trabalho. Olha aí a pergunta. É trabalho. Aqui, clique. Faz, rapaz. Vamos lá. E aí, jota? Idiota, idiota. Vou te mandar umas perguntas, beleza? É quatro. Quem é menos pior? Magalho ou Leopini? Ah, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Não sei quem é pior, mano. Quem é mais pior? Caraca, mano. Acho que o Magalho vai ficar triste com ele agora. Eu acho que o Magalho é pior, fiá. Léo Pereira dá de mil a zero no Magalho. Você sabe, Clê? Tá bom. É que ele faz gol contra o Néo no Magalho. É, nossa. Nossa. É mal demais. Ele machuca o jogador do próprio time, mano. Nossa, Clê. Essa pergunta é a próxima aqui, FLE. Vamos lá. Qual time vocês iriam? Palmeiras ou Santos? Pô, tá de sacanagem, né? Santos, né, caralho? Tinha que levar lá no Palmeiras, né? Tá tonto? Tá tonto? Eu no Palmeiras? Tá bem, viu? E você, pô? Palmeiras? Não. Com todo respeito, tem torcedores de Palmeiras, né, mano? O Santos, mil vezes, sabe? Tá ligado? E é isso, mano. Vai, bora com o jogo. Quem vai levar a pior goleada na Copa? Mano, acho que é a França. A França tem que levar um 4-0 da Dinamarca. Sei lá, mano. 4-0. 4-0, acho que não. Ah, na Alemanha? Já pensou? Nossa. Já pensou em dar revanche? 7-1? Não, não precisa 7-1, não. Tipo, um 4-0, 5-0. Será que vai pegar a confronto? Não sei, mano. Vai depender do chaveamento, mano. Mas... Veremos, hein? Veremos, meu amor. Mas, ó, eu quero muito que a França se lasque e a Alemanha também. E a Itália... E a Itália... Oh, desculpa, a Itália não tá na Copa. É muito... Quem é melhor, Arrascaeta ou Veiga? Pô, com certeza é o Arrascaeta, né? O Veiga, né, mano? O Veiga é muito qualificado. Veiga começou a jogar com o time agora, meu Pedro. Não, mas acho que o Veiga é um baita jogador. Tem uma baita presença. Que pena que ele é uruguaio, né, mano? Que ele é convocado, tá ligado? Para a seleção brasileira. Tite, o que que você tá vendo, cara? Eu falo pra você que ele interessa, mas eu não penso nada. Mas, mano, eu gosto dos dois. Mas, ó, sendo bem sincera, assim, eu que acompanho o futebol, no meu time, eu preferiria ter o Rafael Veiga. Mas, se eu tivesse o Arrascaeta, meu Deus do céu, mas ele vai fazer chover. Você preferiria ter o Arrascaeta ou ter o Veiga do que o Arrascaeta? Sim, mano. Queria ser louco. Sim, eu preferia. Porque, tipo, ele faz gol de falta. O Arrascaeta ganhou... Ele bate pênalti, só perdeu contra o Santos. Ganhou tudo em 2019, mas você preferia o Veiga. E o Veiga ganhou duas Libertadores seguidas. É, queria, mas só Libertadores? Só Libertadores e tava duas Libertadores, só? A gente jogou pau a pau contra o Liverpool. Mas vocês vão meter o gol. Eles meteram o gol contra o Chelsea. E quem fez o gol de pênalti? Ele. Tá entendendo? Tem a lógica aí, mano. Ah, mano, é minha opinião. Eu acho que eu prefiro o Rafael Veiga, lá no meu time. Eu prefiro a Arrascaeta. É, que isso. E já tá no seu time também, né? Não sei por quê. Ai, ai. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse meu inscrito. Se vocês gostaram, obrigasamente. Pra vocês, ó, fazer nada. Tô zoando. Deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. JP tá aí. RD também. E é isso, família. Brigadão. Tamo junto. Mande mais aí. Desafios que vocês querem. Respondendo inscrito. Mano, mande os tipos de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Tamo junto. E até a próxima. Valeu! Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.